É o sexto páreo do programa, grande prêmio presidente da república 2023, Grupo 1, Bill Internacional. Os competidores vão rodando. Aí o Ganger, ali o Schweitzer lá atrás do Philipson, o Pogame, também parladinho lá atrás o Sandberth. Passou também quietinho, tá ali o Turcur, o Faixa do Doce Vale, esse é o titular, o Seven, tá aí o Alexandre Corrêa no seu dorso. Os competidores vão rodando, o Janiel número 9, daqui a pouco a partida, tá aí o Oceano Azul. O Schweitzer Ibiza é o favorito, ele venceu em São Paulo, testou de Abias Corrêa, batendo o recorde na milha lá em São Paulo, o recordista. E o Bien Surreño, que veio correr novamente esse ano, correu muito bem no ano passado aqui na Gávea, e perdeu uma carreira incrível, ficou sem passagem o tempo inteiro, aí teve que ser jogado pra fora, veio com tudo pra cima desse aí, o Ushuaia Ibiza, mas perdeu, por esqueça a vantagem, o disco estava em cima, e perdeu pra recorde o Bien Surreño. Aí o Jeromel passou, problema na ferradura do Pleasant Prize, o que atrasa um pouquinho a partida. Os animais começam e continuam rodando, tá aí o Pleasant Prize, é empinadinho ali, hein? Mas vai dando tudo certo com o cavalo do Arras Nacional, daqui a pouco vai se alinhar. Vai começar o alinhamento, aí o Tucur paradinho também, o Pogame tá paradinho, o Sunbirth também não se movimenta. Os competidores, alguns vão rodando, aí a maioria dos competidores vão rodando, para se manterem aquecidos. Aqueles cavalinhos são mais impacientes, melhor que fiquem paradinhos ali. Tá aí o Janiel, o número 9, Janiel número 9, aguardando o momento do alinhamento. Tá paradinho lá atrás do Philips, são do Pogame, vem tá paradinho. Aí o lindo amor, passa o lindo amor, o Sunbirth tava parado, o alinhamento já foi autorizado, já entrou o competidor. O Chua Ibiza aqui por dentro, vai chegando o Chua Ibiza também, o Bien Surreño. Daqui a pouco a partida para o Grande Prêmio Presidente da República. Vai chegando o 7th Pleasant Prize, há poucos momentos da partida do Grande Prêmio Presidente da República. Os competidores vão se aproximando. Daqui a pouco a partida para essa prova sensacional. Tá ali afastado o lindo amor, também o Tucur. Vai se aproximando, o Tucur não voltou. Daqui a pouco a partida para a Mília Internacional, do Hipódromo da Gávea. Tá quase tudo pronto para a partida. Há poucos momentos da partida do Grande Prêmio Presidente da República. Entrou agora o Oceano Azul, mas refugou o meia dúzia do Figuilha do Lago. Mais uma vez vem se aproximando. Agora entrou com sucesso. Só falta o Tucur para a partida da Mília Internacional. Grande Prêmio Presidente da República. Entrou o Tucur lá por fora. Agora sim, estão todos alinhados. Só falta fechar a porta frontal do Tucur no Tupbox lá por fora. Fechar a porta frontal do Tucur. Tudo pronto para a partida. Agora sim, vamos ao larga. Todos alinhados. Tudo pronto para a largada. Talvez agora. Tudo pronto. Foi dada a partida para o Grande Prêmio Presidente da República. 2023. Grupo Mília Internacional. O Shuaibisa toma a primeira colocação. Cabeça e pescoço. Genial lá por fora. Corre em segundo. Bençurenho em terceiro. Aparecendo lá por fora. Tucur em quarto. Oceano Azul. Corre em quinto. Pugame nos paus em sexto. Com Jeromel em sétimo. Sandorff passou para a sétima. Jeromel se atrasou a cabeça para a oitava. Pleasant Price. Um correnteiro. Corre em nono. Severo. Correndo em décimo. Décimo. Primeiro. Ganger. Décimo. Segundo. Último. Corre Lindo Amor. E o Shuaibisa mantendo um correnteiro para a Janiel. Correndo na segunda colocação. Lá por fora. Tucur correndo em terceira. Duas corres lá por fora. O Lindo Amor corre em quarto. Pescoço. Pugame correndo em quinto. Bianco Jorim. Corre em sexto. Em sétimo. Por junto. Acerca interna. Jeromel em oitavo. Lá por fora. Sandorff. E o nono. Corre Pleasant Price. Em décimo. Lá por fora. Ganger. Décimo. Primeiro. Correndo. Seve. Na última colocação. Corre Lindo Amor. Conclusão da seta dos sete centos metros. Finalmente o grande prêmio presidente da república. Versão dos milha 23. Gávia. Brasil. Rio de Janeiro. Na ponta. Joaibisa. Correnteiro. Aro Janiel na segunda colocação. Por junto. Acerca interna. Tocorre. Corre em terceiro. Entraram pela reta final do presidente da república. Na ponta. Joaibisa. Vai abrindo dois corpos. De vantagem. Pela Janiel. Correndo em segundo. Tocorre em terceiro. Oceano Azul. Correndo em quarto. Bianco Jorim. Aparece em quinto. Por dentro. Por dentro. Em sexto. Por dentro. Por dentro. Tomou a quinta. Quarta. Terceiro. Vai tomando a segunda. Na ponta. Joaibisa. Frente as especiais. Ele mantém dois corpos. Por dentro. Por dentro. Com o Bianco Jorim. Crenando por fora. Vem voando baixo. Avança por fora. O competidor. O Bianco Jorim. Na ponta. O Joaibisa. Mantém dois corpos. Vem voando baixo. O Bianco Jorim. Vem descontando por fora. Avança por fora. E vai tentando a primeira colocação. Vai se repetir na cena de São Paulo. Na ponta. Por frente. Acerca interna. O Joaibisa. Tem meio corpo. Tem pescoço. O Bianco Jorim. Avança por fora. Cabeça do primeiro. Para o segundo. Cruza o disco. Vem paraleado. Sem que possamos dizer o vencedor. Entre. O Joaibisa por dentro. O Bianco Jorim. Por fora. O Cenas. O Paul Gampson. Por fora. O 7. Janiel. Lindo amor. Vamos ter mais. Vamos aguardar. Talvez escasse a vantagem por dentro. Para o Joaibisa. Um canal sensacional. Mais uma vez. Desses dois cavalos. O Joaibisa. E o Bianco Jorim. O final muito difícil. Repete. O que aconteceu. No grande prêmio presidente da república de São Paulo. Naquela ocasião. O Bianco Jorim. Tinha ficado totalmente encerrado. Sem passagem. Deve que ser jogado para fora. E aí. Escaça vantagem lá. E também. Escaça vantagem aqui. Agora o Bianco Jorim. Ficou com a reta inteira. Para atropelar. Sem ninguém na frente. Para o atrapalhar. Mas tem muita categoria. Esse o Joaibisa. E atropelou a carga. E do Bianco Jorim. Esse cavalo corre demais. O Bianco Jorim. O Joaibisa. É sensacional. Teve que bater o recorde lá em São Paulo. Para ganhar do Bianco Jorim. Volta aqui. Slow motion. Escaça vantagem. Nossa final. Muito difícil. Realmente. Vai dar foto a charme. Mas a vitória ficou por dentro. Dá para ver a vitória de dentro. Joaibisa. Ben Sorense. Segundo. Passando o Oceano. Azul do Figueira do Lago. Em terceiro. Correu muito. Tornil do Figueira do Philips. Lá por dentro. Em quarto. Correu muito o Sandburf. Aqui por fora. Número 10. Número 2. Passa no totalizador. Na sexta colocação. Seven. Vai passando o Janiel por dentro. Linda Moura aqui por fora. Pelo centro. Para as antuais. Lá por dentro do Ganger. Está passando o Geromel. E vai fechar a raia. Não passou ali o que fechou. A raia. O Tukor. Está aí o Ushuaia Ibiza. Cavalo forte. Grande. Expressivo. Anderson Fernandes. No dorso. Estúdio Abias Corpus. Está aí o seu cavalarício. Muito feliz. Muito sorridente. Parece o Luiz Esteves. Ele dá uma afagada no Anderson Fernandes. Realmente aí. Uma equipe maravilhosa do Abias Corpus. Esse cavalo que corre muito. O Ushuaia Ibiza. Bateu o recorde. Em Cidade Jardim. Agora meteu um tempo muito bom na grama. Mas assim. Um minuto 33, 62. Mostra que realmente. Esses dois cavalos que chegaram na frente. São muito diferenciados. O Ushuaia Ibiza. O Biansurain. O Biansurain está atinindo. Está ali o Luiz Esteves. Treina demais um cavalo de corrida. Tem uma sensibilidade. Incrível para treinar. Um puro sangue inglês. Treinador dos melhores. Tem cavalos muito bons em mãos. Mas não adianta ter apenas cavalos bons e maus. Tem que ter um feeling. Um sentimento diferenciado para treinar um cavalo de corrida. E fazê-lo desenvolver o máximo possível do cavalo. Mostrar todo o seu potencial nos treinamentos. Principalmente na Raya. O Ushuaia Ibiza se destaca com dois e três na entrada da reta. Mas começa a progredir. O Pogame. Pelo centro do Senna Azul. E agora desponta o Biansurain. Vem com a carga muito forte para cima do Ushuaia Ibiza. Que apara a carga do Ushuaia Ibiza. O Ushuaia Ibiza apara a carga do Biansurain em cima do Diz. Com escassa vantagem. Esses dois cavalos se destacam realmente dos demais na milha. Ushuaia Ibiza e Biansurain. Está aí. O seu cavalaríssimo sorridente. O Anderson Fernandes no dorso. Luiz Esteves. Estude. A Biascorpos. Vitória de Ushuaia Ibiza. Também na milha internacional da Gávea. Como venceu também a de Cinar Jardim. A escassa vantagem. Realmente por dentro aí o Fotoshart. Vitória de Ushuaia Ibiza. Do A Biascorpos. Sobre a Yansurain do Navarant Estude. Vai para a foto da vitória. O Ushuaia Ibiza. O mais castanho de três anos do Rio Grande do Sul. Glória de campeão. Na Beautiful Zucar. Por elusivo e quality. Na criação do Aras Fronteira PAP. O propriedade do estúdio. A Biascorpos. Treinamento para ele. Luiz Esteves. Que treina demais. Um cavalo de corrida. Sensacional. Luiz Esteves. No treinamento. O choque atravessa uma fase incrível. E já vem assim muito tempo. Está atinindo o Enderson Fernandes. Um tempo passa de 1 minuto 33 e 62 para os 1.600 metros. Na grama macia do Hipódromo da Gávea. Hipódromo da Gávea completamente lotado. Muito bom ver o Hipódromo da Gávea lotado. Nessa edição do Grande Prêmio Brasil. Aí o Ushuaia Ibiza que corre muito. Provavelmente deve ir para fora. O Ushuaia Ibiza tem tudo para fazer um grande sucesso. Principalmente se for para o turfo mais competitivo do mundo. Os Estados Unidos da América provavelmente vai fazer sucesso. Corre demais esse cavalo querido. Glória de campeão.